Este aqui é o pai da namorada do nosso herói, um sargento reformado do corpo de fuzileiros navais, rancinza como ninguém. Com ele é assim, escreveu, não leu, palco meu. Não é, seu honorado? O papai continua na cara. O senhor pronto tá quase chegando. E daí, pra que essa agitação toda? Ele nunca chega aqui até a porta? Não sei. Primeiro ele dá um sinal ruminado. Mas se eu não chegar logo, ele é capaz de arriscar uma chegadinha até aqui. Papai vira sem a brosa do avesso, se ele fizer isso. Diz que você acha que vocês conseguem. Diz que saia, papai, até conseguir o passar da gravada. Vou tentar. O que você vai dizer, hein? Deixe comigo. Invento qualquer coisa. Quando o caminho estiver livre, dá-te de passar. Cadê? O que é que você está querendo? Nada, papai. Dê se arranja alguma coisa pra fazer e me deixe em paz. Só trouxe o jornal aqui pra fora. Será que é nesta parte aqui que são histórias de quadrinhos? Sei lá. E se pão levar isso pra dentro, não me amole mais. Será que até no domingo a gente não desce cego? Maria! O que é, papai? Onde é que você vai? Viu? Há lugar nenhum. Eu ia dar uma voltinha aí fora. Pois acho melhor ficar em casa. Ora, papai, é só uma voltinha. Esta voltinha já sempre aqui é. É pra se encontrar com o namorado. Um namorado que eu não aprovo. O que? Nada, nada, papai. Eu não disse nada. Não é, Joãozinho? É sim, papai. Será possível que nesta casa não se pode descartar? Nem mesmo no domingo? Ali de dois filhos que não têm a cabeça no lugar, ainda por cima ainda não aparece um gato mesmo? Se é coisa que eu mais deteste, esta coisa é um gato. Tchau! 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 O que é que eu faço isso? Papai, deixa o gato e não faz mal a ninguém. Não! Não posso ouvir o gato mear que me estremece os nervos. E esse gato já está passando a conta. Não, papai! Larga! Me larga que eu vou chumar o bicho! Fique aqui. Agora não adianta. Meu Deus! Coitado do seu Ambrósio. Ele era tão bom. Tchau! Então este é o gato. Bonito papel, seu animal. Vamos tirar desta comédia um braço limpo. E não se admire muito se acabar com o couro de tamborim. Lá pra dentro. Isto tem o Ambrósio em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi dever deixar. Calha a boca! É com um negócio desse que você anda namorando? Essa, senhor. O material assim por fora parece de segundo. Mas eu garanto que... Cala a boca! Está bem, seu desodorado. Honorato! Honorato! Sabe que eu virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca! Eu estava só. Não estava coisa nenhuma. Estão criticando assim, papai. Cuidado com o seu coração. Eu li com a minha dificuldade. E vocês calham a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Honestas ou desonestas? Pois é, pode se conhecer. Vamos deixar de brincadeira, hein? Oxi! Oxi! Agora eu estou pelo cara. Tem um poder Ambrose. Tá bem conversa com o poder. Tem um poder. Ambrose não dá pra essas coisas. Sabe quem é esse aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor. Pois sou eu mesmo. E fico sabendo uma coisa. O homem que se casar com a minha filha tem de ser igualzinho a mim. Forte, sadio, patriota. Um homem que tome qualquer parada. Um fuzileiro naval. Fuzileiro? Sim, fuzileiro. E não pode te xeré com você. Fraco, moleirão, desprevenido, um gato perdido. Cuidado com o dia Ambrose, papai. Se mete em conversa de homem. Já viu por que você não serve pra minha filha? Poxa, sonorado. O senhor está nervoso hoje, hein? Esse negócio de fuzileiro é... Duro? Eu tenho cara de quem está brincando? Não. Será que o senhor não troca esse negócio de fuzileiro por outra coisa? Eu podia entrar pros escoteiros. Tá lindo? É este o homem que você anda namorando. Eu te toco os escoteiros pela culpa, hein? Nunca saiu pro papai? Olha aqui, seu barata-tum. A minha família tinha uma tradição militar. Tradição de fuzileiro naval. O meu avô lutou na guerra do Paraguai. Eu e meu pai tomamos parte em todas as revoluções que eu vi por aí. Olha isto aqui. Era céu? Era. Santa Maria. E a bala ficou aí? Tá claro que não. Tirei o capacete pra coçar a cabeça e a bala passou por ali. Ei, cozeirinha milagrosa. Chega de conversa, fiaça. E vamos tratar da alfora desta casa. Na minha família, só entra fuzileiro naval. Tão fora. A gente não precisa. Não confia. Tão fora daqui, ó. Na minha casa, só entra fuzileiro naval. Fuzileiro naval. Coitado, papai, ele pode ter se machucado. Se ele fosse fuzileiro naval, não se machucava. Pra dentro. Fuzileiro naval? Fala lá, papai, que seu pai pode andar por aí. Fuzileiro naval, por quê? É, sim. Por quê? Acho que eu não posso. Não. Não é que eu esteja duvidando, não, Zé Ambrose. Mas só porque o papai falou, não era preciso que você fosse... Eu tava querendo mesmo deixar de ser sapateiro. E depois, eu não queria quebrar a tradição do papai. O Zé Ambrose, você é um cara tão gostoso que eu vou fazer uma bestia. Puxa, Maria, que bezeira boa. Maria, vamos fazer mais bezeira. Zé Ambrose, deixa de ser atrevido. Olha aqui, pra você não esquecer de mim, vou te dar um retrato. Tem uma tesoura, hein? Uma tesoura pra quê? A hora é essa. Pra separar, eu sou meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Você não sabe sempre que tinha irmão gêmeo. Tenho, só que eu não sei pra que banda ele é. Depois que nós tiramos esse retrato, ele desapareceu. Você tem certeza de que eu cheguei a você mesmo? Tenho. Quando nós tiramos esse retrato, eu apontei o dedo pra mim. Pra evitar confusão. Nós temos tão parecidos, que às vezes nem eu mesmo sei quem é que é eu, nem quem é que é ele. Puxa, que confusão, hein? Maria, o ônibus vem vindo. Eu não posso perder. Escreva dando notícias. Escreva? Maria, será que você não quer fazer outra vez dele? É um pródigo. É de manhã Vou trabalhar Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez? Maria, será que você não quer fazer outra vez?